Muitas vezes em assuntos profundos, nós ficamos somente nas conversações. Não paramos para perceber os detalhes, para olhar com olhos até espirituais, devido a cada situação que nos aparece. Hoje nós vamos partilhar no Evangelho a história dos discípulos de Emmaus, que estavam à beira do caminho. Jesus vai chegar até eles, eles não reconhecem Jesus. Jesus vai perguntar, o que vocês estão conversando? E eles vão dizer, tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu aqui? E eles contam a história de Jesus, contam que as mulheres foram no túmulo, não encontraram o corpo. Outros discípulos também foram ao túmulo e não encontraram. E Jesus vai dizer, mas como sois tardios em compreender? Não estava escrito tudo o que deveria acontecer? Até o momento em que eles vão se alimentar, eles reconhecem Jesus ao partir o pau. Talvez nós somos assim também. Precisamos de muitos sinais para perceber a presença de Deus.